O projeto Engine Atomos surgiu a partir de ações de divulgação científica que o Grupo de Pesquisa de Termodinâmica Aplicada e Simulação Molecular Atomos, da UFRJ, tem desenvolvido desde 2020. Pesquisadores e professores naturalmente se envolveram com a divulgação científica através das redes sociais, seminários com profissionais da área transmitidos pelo canal do Atomos no YouTube, até mais recentes atuações de diversos eventos de divulgação científica abertos ao público. Nesses espaços, o Grupo vem atuando através de exposições imersivas, experimentos lúdicos e visitas guiadas por todos os nossos laboratórios experimentais. As atividades contribuem para a formação dos estudantes de graduação e pós-graduação que, como protagonistas da ação, experimentam a vivência de escolas com realidades diversas e do público externo, desafiando-os a usar o lúdico para que o conhecimento técnico atinja este público-alvo. Esse processo de aprendizagem é sintetizado em uma frase atribuída a Albert Einstein. Só compreendes algo quando podes explicar a tua avó. Neste projeto, ações de conteúdo científico conectam a ciência aplicada ao cotidiano, em que a termodinâmica e os fenômenos de transporte apresentam de forma atrativa suas diferentes faces a crianças, adolescentes e toda a sociedade, apontando suas contribuições na construção de um futuro inovador projetado por cientistas.